E 14, meio dia e 14, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, deixa eu mandar um abraço aqui inclusive para o maior vendedor de biscoitos aqui do estado de Alagoas, que acabou de fazer uma visita aqui no estúdio, né? É, tá com jaca? É o Manuel, grande Manuel, é um dos maiores vendedores, e você sabe o pastor Matheus que eu fiquei sabendo que o Manuel agora ele tá conseguindo colocar os biscoitos em uma grande rede de supermercados aqui no estado de Alagoas é essa que acabou de chegar, a que acabou de chegar agora, né? Vou falar o nome aí, por quê, né? Mas ele acabou de colocar os produtos aí, logo, logo vai ter cortesia para todo mundo aqui se concretizar essa venda esse lote que ele tá colocando aí nessa grande rede de supermercados, grande Manuel, Manuel, figura, meu Deus, costas largas Olha, voltando para a realidade, para você que tá em casa, o meliante ele foi preso na cidade de Igreja Nova suspeito de ter assassinado brutalmente um idoso de 71 anos, é mais um crime que a gente vai trazer aqui é mais um ato de violência, um cara com 71 anos de idade, um senhor que foi assassinado é um absurdo, é o fim dos tempos Thalita, vem com essa informação, Thalita, nada boa, né Thalita? Pois é, Fábio, mais uma vez com a notícia ruim aqui no nosso plantão Alagoas de crimes bárbaros, dessa vez esse crime foi contra um idoso, né? De 71 anos inclusive, de acordo com informações aí apuradas pela polícia, esse homicídio teria acontecido porque a pessoa que cometeu o crime queria roubar esse idoso e aí agora a polícia já começou aí as buscas porque o crime aconteceu no dia 16 e a polícia, lógico, que começou a fazer o seu trabalho e durante buscas em uma região conhecida como Saco do Arroz que foi próxima ali aonde o crime aconteceu a polícia acabou prendendo um homem isso porque esse homem foi aí apontado como suspeito por esse crime inclusive esse homem preso, ele estava com uma espingarda de calibre 12 a polícia, é claro, encaminhou ele para a delegacia só que ao chegar lá a polícia apenas ouviu esse homem sobre esse latrocínio, né? e depois acabou recebendo uma fiança por causa da prisão em flagrante que na verdade foi por causa da espingarda e acabou liberando esse homem isso porque as investigações ainda estão sendo realizadas pela polícia então esse homem que foi apontado como suspeito pela morte do idoso de 71 anos acabou ficando em liberdade após a polícia aí ouvi-lo e também apurar as informações a respeito do dia em que o crime aconteceu ali naquela região, viu Fábio? ou seja, está em liberdade volto com você aí no estúdio eu queria estar com o meu chapéu, eu queria estar com o meu nariz de palhaço que está lá na mochila no camarim para colocar aqui e mostrar a indignação das pessoas, das vítimas de violência aqui nesse estado, né? em relação à justiça do nosso Brasil eu queria de verdade representar aí, colocar um nariz de palhaço aqui porque é brincadeira o que a gente vem ouvindo vocês ouviram aqui o que a Thalita falou, o cara já está em liberdade esse é o nosso Brasil se a gente não começar a mudar isso já a curto prazo porque lá atrás a gente falava médio e longo prazo agora a gente precisa para amanhã, na verdade para ontem a gente vai continuar mostrando, mostrando, mostrando episódios como esse aqui quer dizer, o cara mata aqui no Brasil é assim, você mata, você assassina e você saiu do flagrante você responde aí o processo de liberdade, uma boa vai ter o julgamento? vai ter, vai acontecer mas aí a própria lei que prende, a própria justiça que prende é a que facilita a vida do criminoso, do assassino concorda comigo? porque para um cara desse sumir, desaparecer fugir, ir para um outro estado desaparecer e nunca mais voltar e o crime ficar em impunidade é muito fácil porque a própria justiça acaba incentivando esse tipo de caso tá aí o episódio que a gente acabou de ver recentemente aí da liberdade aí da Suzane von Ristoff a mulher matou os pais, passou 20 anos no presídio quer dizer, a vida dos pais custou para ela 20 anos não foi nem 20 anos porque ela teve algumas saidinhas e essa é a nossa justiça mas quando a gente quer cobrar dos nossos parlamentares lá em Brasília pedir que façam alguma coisa para mudar o código penal que está quadrado há muito tempo ah não, vamos discutir agora é o orçamento vamos discutir agora um outro problema vamos só falar do atentado vamos falar disso vamos falar daquilo outro da Amazônia isso, aquilo outro e entra ano e sai ano e nada muda no quesito aí no código penal brasileiro e é isso que a gente fica mostrando quantos e quantos casos aí que a gente vem trazendo à tona aqui para vocês de crimes hediondos absurdos que acontecem não que a polícia civil não que a polícia militar não se empenhe ao máximo muito pelo contrário eu estou cansado e você em casa deve conhecer alguém também que já ouviu a expressão de falar eu trabalho enxugando gelo não é assim? a polícia muitas vezes trabalha enxugando gelo prende, vai para a delegacia e depois a própria justiça consegue em uma audiência de custódia porque não pode mais superlotar o sistema carcerário brasileiro a gente está inchado tem uma população de quase 800 mil presos no Brasil é um absurdo 800 mil presos, encarcerados tem que diminuir aí vai dando espaço vai dando brecha e o cara ganha a liberdade é o fim dos tempos é falta de vergonha na cara de muitos pelo amor de Deus meio dia e 20 agora meio dia e 19 virando para 20 a gente e aí e aí Obrigado.